E aqui na seleção dos amigos do Zico, a maior atração é Maradona que tá em campo. Mas aqui no banco a maior atração é Jacozinho. Jacozinho, dá uma olhada pra lá. Jacozinho, você acha que você tá mais perto da seleção com esse jogo? É tranquilo, eu acho que depois de uma promoção dessa aí, eu acho que eu tenho certeza que minha convocação vai ser de imediato. Você espera a convocação já pra Copa do Mundo, Mia? É tranquilo. Espera entrar no segundo tempo e mostrar o melhor do seu futebol? É, é um jogo de festa, como você sabe. Nós nunca podemos mostrar o nosso futebol. É uma brincadeira, tá todo mundo aí só de toque de bola. E é isso que eu vou mostrar, toque de bola. Aí o Tato. Vai entrar Jacozinho. E a torcida vibra. Jacozinho, camisa 13. Senhor Divaldo dos Santos Vasconcelos, sergipano de 26 anos e devoto de Nossa Senhora da Aparecida. É o próprio Jacozinho. Paraguai e o Delgado também entram, mas nessa altura não tem nenhum cartaz. Paulo Stein, Delgado vai entrar no lugar do Edinho e o Jacozinho, atenção, no lugar do Falcão. Tô aqui do lado do Jacozinho, Paulo. Jacozinho, jogar ao lado de Diego Maradona é muito bom, né? É muito bom. Tranquilo? Confiante numa boa apresentação? Tranquilo. Tranquilo. O Jacozinho diz que tá tranquilinho, tranquilinho, hein? Jogar do lado do Maradona pra ele não quer dizer absolutamente nada, Paulo. Isso é entrar no lugar do Falcão, hein, ó. Pode dizer aos filhos, né? Barrei o Falcão. O técnico tirou o Falcão e me colocou no time pra jogar ao lado do Maradona. Mas ele tá meio emocionado, hein? A voz assim meio embargada e tal. É o Jacozinho em campo. Quando vai sair o Falcão? Pra entrar o Jacozinho. Uma coisa o Jacozinho tem em comum com o Maradona, né? O tamanho. Aí o Jacozinho. Júnior. Jacozinho. Torinho Cerezo. Mas boa, o jogado branco. Limpa o lance. Maradona. Jacozinho corre no meio. Bola pra ele. Chegou pro Jacozinho. Passou pelo Cantarelli. Vai o Jacozinho. Gol! A festa tá completa. Gol, acredite, do Jacozinho. Camisa número 13. Auzo. 26 minutos. Segundo tempo de jogo. A galera vai ao delírio. A festa tá feita no Maracanã. No placar agora tá escrito. Flamengo 3. Seleção dos amigos do Zico. Um. Oh, Marcos Uchoa. Depois de um gol do Zico, só um gol do Jacozinho. A galera privou muito com o golaço do Jacozinho. Tocou a bola pra um lado, pegou do outro. Um gol de craque. Aí o Maracanã é um sorriso só. Todo mundo lindo, todo mundo alegre. E foi um passe do Maradona. Um grande passe do Maradona. O Jacozinho vai contar para todos os seus amigos, para os filhos, para os netos. Entrou pra história com esse gol aqui hoje. Agora a gente faz um elogio pro Zico, que é o grande personagem, o grande destaque técnico do jogo, esse jogo entre o Flamengo e o amigo do Zico. E o próprio Maradona, que apesar de não brilhar intensamente, joga com muito esforço, com muita dedicação. Corre o campo todo e também com a participação importante. Aí o Júnior. Vai o Cantarelli. É isso que a torcida gosta, Martins. É espetáculo. A proposta é essa. É um grande espetáculo. O Jacozinho jogando muito bem. Tem um passe pro Maradona que o Maradona agora não soube aproveitar. Não correspondeu àquele... Que é a bola que o Maradona deu. Agora... Vamos lá. Jacozinho na frente. Aí. Maradona. O Júnior tá um pouquinho mais na frente. Aí. O César. Tentou pro Jacozinho. Há de se aplaudir também? O Maradona. Não deu de vedete. Chegou aqui. Fez um jogo bonito. Correu atrás da bola. Se empenhou. Jogou o tempo inteiro. O Zagalo tá feliz da vida. Tá todo mundo feliz. O Zagalo nesse momento papeia aqui com o presidente Jorge Alão no banco de reserva do Flamengo. Pro Nunes. Incrível, Paulo. O pique que o Zico deu no lance anterior, hein? Pra tentar o... Completar o lance que veio da direita. Vai o Jacozinho. O Nen toma. Zico. Aí está. José Roberto Reit. Termina o final do jogo.